Música Salve, salve nação corintiana Mais uma vez meu companheiro Fubano está aqui, está com as duas asas quebradas Mas nós estamos mandando ele para uma mãe de Sandra, um pai de Sandra Não tem mais a mãe de Iná, a mãe do Raio que o parda E hoje para mim é uma honra estar aqui falando com essa pessoa Para mim é um ídolo também, que me ajudou muito Eu acho que a minha volta de 98 se deve muito por esse cara aqui que é um ídolo nosso Tem o nome do nosso CT Graças a Deus que o Corinthians fez uma homenagem em vida para ele Esse cara aqui, Dr. Joaquim Grava Joaquim, para mim é uma honra estar do seu lado Porque eu vou te falar uma coisa, né? Uma que você me fez seis vezes, né? E outra você fez o seu único tricampeão brasileiro da história de Corinthians Se não fosse você eu não teria esses meus três títulos brasileiros Eu agradeço muito o que você fez por mim na minha vida E pelos corintianos também Obrigado, Dinei, por falar É um prazer estar aqui com você Realmente são histórias que a gente não pode esquecer Mas a gente tem esse convívio desde 1987 Desde 1987, quando o senhor me operou Nós éramos do Amador E vou falar uma coisa para a nação corintiana Que todos estão aí, os jogadores que jogam hoje em dia O Joaquim tem uma coisa de bom Que todos nós comentamos Eu, o Grampeto, o Marcelo, o Ronaldo, o Giovanelli Porque a gente sempre jogou limpo com o Joaquim O que ele significa? E todos os jogadores, você sabe, né, Joaquim? Gosta de tomar um negócio Tem dia que você não está legal E com o Joaquim você sempre, a gente sempre fala assim Doutor, a gente não está legal Sabe aquele vazio? Bem aqui, distante, vai ali E só jogue bem para a gente Só isso Então o Joaquim sempre foi importante Como nós falamos com Oswaldo de Oliveira Foram duas pessoas que foram importantes em 98 e 2000 Para lidar com aqueles vagabundos no bom sentido Você e Oswaldo de Oliveira Vocês foram nossos psicólogos Porque vocês sabiam lidar com a gente A gente jogava verdadeiro E vocês davam o caminho das pedras para nós Então, eu, em nome dos nossos companheiros Quero agradecer de tudo que você fez Por nós e pelo Corinthians Obrigado Inclusive ontem eu estava conversando com o João Pedro Muito sobre esse assunto Que antigamente, Dinei Nós tínhamos uma convivência grande Você vê, até hoje a gente se encontra Se abraça Tinha um convívio familiar O médico atendia a família do jogador O jogador tinha uma convivência Quantos jogadores eu coloquei no meu carro Para ir levar para o hospital Para operar Porque naquela época não tinha convênio Não tinha nada Não tinha nada Então era uma coisa mais Mais a base da amizade que se fazia Lógico, tinha competência Tinha confiabilidade Mais a amizade É que hoje o futebol ele mudou muito Eu tenho conversado muito isso Com a imprensa Com o próprio Oswaldo Direitava a ter nesse papo O Muricy, outro dia eu estava conversando com o Muricy O que acontece hoje A rotatividade do futebol está muito grande Antigamente nós ficávamos com o jogador 10 anos 9 anos Quer dizer, o Ronaldo ficou o que? Eu conheci o Ronaldo de profissional O Ronaldo ficou 16 anos Fora a época do Amador Hoje o jogador chega Até pelo modo que existe hoje As leis do futebol Ele fica 3, 4 meses Mas agora Muitas vezes ele sai dos clubes Sem saber até o nome do médico É verdade O doutor lá Mas qual o nome do doutor? Eu atendo muito isso no consultório Mas o doutor que era do tipo Não sei se vocês entendem Hoje não tem mais isso Hoje Eu acho infelizmente Acho não, tenho certeza Infelizmente Acabou isso no futebol Na Europa existe isso ainda Aqueles jogadores que vão lá Ficam 6 anos 5 anos E você consegue ter O comprometimento Com o clube que você está trabalhando Sim Você tem um relacionamento E confiabilidade Com o departamento médio Departamento de fisioterapia Aliás Departamento de fisioterapia Na nossa época nem existia Não, não tinha fisioterapia Não existia Só o Carlinhos e o Ciro ali Deu Carlinhos e o Ciro Tinha o Sr. Roku 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 A prescrição da própria fisioterapia O pós-operatório Era o próprio médico Que dava o auxiliar de fisioterapia Quer dizer Essa coisa Essa relação que nós temos De exemplo De filho para pai De pai para filho Hoje em dia É muito difícil Então E por isso que eu falo Que você foi muito importante Junto com o Oswaldo Tinha essa confiança Porque nós ficamos Muito tempo juntos aqui Só no De 98 a 2000 São dois anos Então A gente tinha essa Confiança Porque muita vez A gente fala Pô A gente pode chegar no Joaquim Porque o Joaquim É nosso É nosso No bom sentido Porque ele vai querer O nosso bem Vai querer o bem para o clube Pô Então a gente fala Vamos chegar no Joaquim Puta Eu já cheguei Neto já chegou Ronaldo já chegou Vamos por Viola Edilson Vampeta Luizão Todo mundo que já tomou Os seus de Gurgumé Chega assim Pô Joaquim Aí você sempre foi um cara Que falou assim Não Vou deixar aqui Não vou parar Não tem problema Com a imprensa Mas vocês vão lá dentro Vocês vão jogar Pô Então isso aí Você sabe Você foi muito importante Você não sabe a importância Que você fez Para a nossa carreira E para o Corinthians Porque a gente sempre Todas as vezes Que nós falamos Nunca teve trairagem Ali no Corinthians Principalmente na época Do Oswaldo E na sua época E ali parecia que vocês Tinha uma sintonia Pô A gente era tudo Alguém E o João E a gente era assim Puta Qualquer coisa que a gente Chegar daquele jeito A gente vai recorrer ao Joaquim E o Joaquim já fala com o Oswaldo E por isso que dava tudo certo Porque o jogador de futebol Ele percebe quando a comissão técnica Desunir Isso em qualquer lugar do mundo Sim Então Agora o Ivan O Ivan que está Agora há três anos Aquele Ivanzinho que você carregou no colo Você está vendo? Ah o Ivan Sei, sei, sei Então o que acontece Naquela época você conseguia ter esse tipo de relação E o jogador de futebol Ele percebe se a comissão técnica é unida ou desunida E eu sempre tive uma coisa comigo Quer dizer Dentro da enfermaria Que é o local Que todos os jogadores se encontravam naquela época Ninguém vai falar do treinador aqui O próprio massagista Já sabia disso Sim Não, não vai me escalar Ele me escalou Ali era um lugar que se falava Mas a gente tinha nossas confidências E isso era importante Sim Vou dar dois exemplos Você vai lembrar disso E no título mundial de 2000 Poucas pessoas sabem disso Você vai lembrar disso O Rincón jogou totalmente machucado Jogou machucado O Rincón não poderia jogar O Rincón não poderia jogar Aí nós ficamos Nós fomos decidir que o Rincón Ia jogar no almoço Afinal Aí o Oswaldo falou E aí Joaquim Ele está com uma lesão no músculo Anterior da coxa Vamos falar para ele Se eu jogar Bater com o avitor Sem bater E o Rincón foi Ele falou Dá para ir Joaquim? Eu falei Dá, vamos embora Jogou os novos E foi campeão Nós tivemos outro caso também Foi uma coisa interessante O próprio Ricardinho Ele tem até um jogo aí Que ele faz uma homenagem Que ele tinha uma fraturinha no quinto dedo E eu falei Ricardo Vamos embora Vamos É um jogo importante Você mesmo Você veio para cá Extremamente desacreditado Eu estava num programa de Quem ele trouxe foi você Não, eu estava num programa de televisão hoje O Luixão não queria Só o Alberto não queria Eu estava num programa agora de televisão Um tempo atrás aí E eu citei dois exemplos Um exemplo foi você E um exemplo foi o Ronaldo Que todo mundo achava Que tinha acabado a carreira Nunca mais iam jogar futebol Chegamos a acreditar E chegaram para mim Falei Ah, você Você consegue Bancar o jogador Em termos assim Pode colocar Você foi um caso desse Não, mas nunca mais jogou Ele operou Ele operou Cinco, seis vezes Falei Eu que eu operei ele Ninguém nem sabia Que eu tinha te operado Aí você veio E uma outra coisa Nós sempre comentamos Isso quando a gente Nós nos encontramos aí Pela vida Dos jogadores daquela época Você foi de extrema importância Naquele jogo Em 98 Naquele campeonato Todos foram importantes Mas você O próprio Marcelino Nos momentos decisivos Você era crítico Porque ele criticava você Que você não tinha condição Eu jogava o seu jogamento O tempo inteiro Mas aí que eu vou chegar O Marcelo pelo comportamento Só que vocês dois chamavam o jogo Aí que eu vou chegar Para a nação corintiana Que está assistindo nós Porque eu vou te falar Tudo se deve de 98 Graças a você Porque agora eu vou Contar a história Eu estava no Guarani E aí o Corinthians Estava sem aquele atacante Aí o pessoal da Gaviões Queria que me trouxer De qualquer jeito O pessoal da Gaviões Nisso aí Vieram falar com o Wanderlei O Wanderlei O Wanderlei Queria a primeira opção Era o Miller Segundo ele vai E a terceira opção Era eu E nisso daí Eu vou começar A falar o zuzuzum Do meu joelho Não sei o que O Sr. Alberto Eu não queria Porque eu vim conversar Com o Sr. Alberto Aqui O pessoal da Gaviões Metaleirosia Legal Não queriam Nisso aí eu falava Não vou botar não Porque lá estão botando Por causa do meu joelho Nisso daí Que entrou o senhor Vou falar nação corintiana Se a gente foi campeão brasileiro Em 98 Poderia ter Se eu não tivesse Mas quem me trouxe Realmente Para o Corinthians Foi a Gaviões da Feu E o Joaquim Grava Porque o Joaquim Que bancou Fala assim Mesmo que eu banco O dinheiro Ele eu conheço Ele faz 6 cirurgias E eu sou grato Eu só tenho a minha história Hoje no Corinthians Graças ao Joaquim Grava Porque ele que bancou Porque o Lucien Vurgo não me queria E o Sr. Alberto Até ele queria Mas como Fala o Vanderlei Começou a botar em persino Iam deixar parar Mas você foi de De uma importância Para a minha volta O Joaquim Eu tenho que ser grato Sempre Isso eu falo Para todos os programas Se eu sou tri campeão brasileiro Em 98 Foi fundamental Graças a você Por isso Que tem as imagens De 98 Que eu dei a camisa Para você No final É verdade Mas o Vanderlei Não é que não Não te queria Agora que eu estou relembrando O Vanderlei Ele tinha Ele tinha um certo receio Por causa do nonjete Desculpa Eu acho que eu Me expressionei Um certo receio Em relação A como você poderia Ter a sequência No clube Você pega o próprio Pampeta E o Edilson Aí eles viviam na noite Nunca entraram No departamento médico Mas aquele time Nosso vivia Na noite Mas rendia Resolvia Não Nunca entraram No departamento médico Mas a gente Resolvia O Vampeto É um incrível Que nem o engove Ele não Nem o engove Ele dizia Brincadeira Mas nem o engove Ele dizia Sabe o que a gente Estava contando Esses dias Porque a gente Era todo liderado Porque a gente Não tinha aquele espaço Comissão técnica De jogadoria Tinha vez Que a gente Acabava o jogo Principalmente eu Vampeto Nós ia lá Tomar com você Com os outros Com os caras De quanto jogo Com aquele whisky Nosso Lá Naquela época Eu bebi Agora o meu pai Mas era gostoso Gostava de todas as coisas Depois do jogo Ali né Gostou Para relaxar fora De São Paulo E as viagens Que a gente faz Hoje é difícil Ter essas viagens Você vai lá Para a Argentina Fica 4 ou 5 dias Na Argentina Jogando Aí pega o avião E ia falar Para a Espanha Ficava na Espanha Mais 20 dias A gente já passou Cada uma De fogo Nós já passamos Cada uma Doutor É um tempo bom Tempo bom né Pelo convívio Hoje infelizmente Não tem mais isso Então vou te falar Uma coisa Joaquim Agora eu vou falar Diretamente Cá Cá nação Corintiana Não é só os atletas Que fazem gol Que ganham títulos Não é a comissão técnica Tem umas pessoas por trás Que amam o clube Esse é corintiano demais O Andrés Na minha visão Foi um dos maiores Presidentes Da história do Corinthians O Corinthians tem Toda essa estrutura Hoje se deve muito Ao Andrés Doutor Joaquim O Ronaldo Porque eu mesmo Como corintiano Quando eu vi Que o Corinthians Estava fazendo Sem treinamento De primeiro mundo Um estádio Eu como corintiano Nunca pensei Na minha vida Que o nosso time Ia ter um estádio E ia ter uma estrutura dessa Porque sempre Era aquela chacota Vocês não tem estádio Vocês não tem estádio E hoje eu vejo aqui E essa pessoa É por isso que eu tenho Que reverenciar muito você Doutor Você é merecedor De ter seu nome aqui O senhor está gravado O resto da vida Na história do Corinthians Muito obrigado Que você fez Pela minha vida Pelo Corinthians Sabe Você é um cara Que vai estar Para sempre Nos nossos corações Goi Isso vai estar Para sempre Nos nossos corações Seja verdade Principalmente Na minha vida E dos corintianos Isso aqui Que vocês fizeram Para nós Demorou Deixa eu ver 2000 O estádio foi 2014 Demorou 114 anos Aqui Quando Quando foi O setembro Foi 2011 Então essas pessoas Corintianos A gente tem que sempre Reverenciar Sabe Sempre bater palma Todos nós erramos Um dia Acertando Mas essas pessoas Aqui são nossos ídolos São nossas referências E se o Corinthians Está onde está Eu tiro meu chapéu Para você Para o Ronaldo E para o Andrés Muito obrigado Obrigado Você mora aqui Joaquim E vai Corinthians Sempre Nós temos que reverenciar Essas pessoas Sempre Olha o que eles fizeram Para o nosso time De coração Vai Corinthians E Joaquim também Obrigado Um abraço Copa do Brasil Que a gente ganhou Essa Copa do Brasil De 2009 De 2009 Da minha grupo Lá dentro Contra o Inter Oi Vocês ganharam do DVD? É O cara do DVD Aqui os dedinhos Do Ronaldo Por um bico Eu amo esse cara